E aí pessoal, beleza? Rabinária trazendo pra vocês mais um vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Howey Howell, Howey O AX3 Pro Eu comprei ele, 2 reais mais barato Mas peguei frete grátis E ele continua o mesmo preço, não aumentou muito Lembrando que ele tá mais barato que em alguns momentos Praticados no mercado, que já foi 600 reais E se você quiser saber por que ele é um dos melhores Roteadores pra você hoje Se inscreve no canal, deixa teu like Vai ter um link na descrição caso você queira comprá-lo Ou no primeiro comentário fixado Esse link você vai estar ajudando o canal um pouquinho Acho que não custa nada pelas informações que eu vou te dar Bora lá, pessoal Se você for em Cabo 1 O estoque de roteadores Tá pouco e ou você vai pegar Muita coisa da TP-Link Ou os ASUS que estão muito caros E o AX3 Pro é considerado Um dos melhores roteadores custo-benefício Que a gente tem no mercado brasileiro E ele tem o Wi-Fi 6 Ele tem mesh e ao contrário Das limitações Da TP-Link Que só permite mesh Ou se você comprar os Deco Ou se você comprar modelos Como os Arker Só permite do Arker Com aquele receptorzinho E não mexe Arker com Arker Vai acontecer, mas ainda não aconteceu E a ASUS infelizmente Tem poucos modelos no mercado Os modelos estão caros Então pra você fazer um mesh Sei lá, dois mil reais Pra ter dois E se você quiser um roteador Que não seja estilo Deco Com aqueles estilos mais Que parece até decoração E um roteador parrudinho mesmo Quatro antenas O mesh da Huawei Permite que você faça Mesh com esse modelo E com a AX2, por exemplo Isso já o torna um dos melhores Cursos benefícios Fora as questões de configuração Que você pode montar Um mapinha da sua casa E tudo mais Cara, eu tô com ele Há uma semana em casa Não consegui nem fazer o unboxing Pra gravar pra vocês Muito menos configurar Mas eu quero trazer isso muito E assim O preço dele ainda tá bom Ele já foi mais caro E se você procurar Outros sites Não tem A Amazon tem Porque ela trabalha, é claro Com marketplace Então quem tem É uma loja Que tá trazendo aqui Mas com frete grátis Tá valendo A garantia Se tiver ruim Eu vou reclamar com eles Mas o roteador Não costuma dar problema Dura 10, 15 anos Se você cuidar bem E tal E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Diquinha Link na descrição Vamos aí Fortalecer o canal As dicas E eu quero trazer O passo a passo Da configuração Desse bonitão Até a próxima